Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez um lá do cantor Túlio Milionário, mulher se aproxima dele e o inesperado aconteceu, também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Wesley Safadão, vem entender Mas esse é o meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais lembrando a todos que ontem eu trouxe um vídeo falando do cantor Rogerinho, caso você não viu eu vou deixar o link aqui em cima nesse card, pra você ir lá e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante mas é pra você ir depois que você assistir esse, tá bom? Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Wesley Safadão a notícia que aconteceu nesse último fim de semana, onde o cantor presenteou sua esposa com a BMW X7 avaliada em um milhão de reais, cara, essa notícia repercutiu pra caramba mas eu gostaria de saber a sua opinião, você já ganhou um presente avaliado em até quanto? Eu mesmo particularmente, muito pelo contrário, sempre que eu participava de... não que lá tenha sido amigo secreto, mas sempre que eu participava, eu dava o bom e recebia o ruim mas enfim rapaziada, eu vou mostrar isso pra vocês eu vou mostrar o que é isso Pois é, muito top É isso, acho que se a esposa do cara Batalha junto E tá todo momento ao seu lado Nada que é justo que você tiver dinheiro Dá um presente nesse valor Mas deixe aqui nos comentários Se você tivesse dinheiro Você daria um presente nesse valor A alguém que você gosta Deixe aqui para o seu comentário Ele é super importante A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo todo milionário, cara Um vídeo vem repercutindo nas redes sociais Envolvendo o cantor Onde ele estava fazendo um show Se eu não me engano Foi nesse último sábado E aí, velho Ele estava em cima do palco Ele beijou logo três mulheres consecutivas E posteriormente Uma mulher que estava na frente do palco Duas no caso, né Se aproximou E fio a mão lá no bolso dele Para pegar no pimpino do cara E vocês sabem, né, gente Rapaz, eu vou te dizer Oh, Deus Essas mulheres do Brasil aí Estão se valorizando até umas horas Enfim Veja um vídeo aí É sim É sim É sim É caralho, puta É sim É sim Tchau, tchau. 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 Tchau.